E aí hoje a gente vai fazer um bolo fit de limão e cacau Faltou o fermento Um pouquinho desse Gente, o negócio tá crescendo Socorro, Deus Meu Deus, Fernanda, eu fiz um monstro Meu Deus, eu só queria um bolo Para de crescer, por favor, não tem mais dicas Alviz e cacazinha Aprontando no canal Tem o Snow e a Chanel E muitos gatos E o Fernando filmando mal Bom dia, gente São seis da manhã Bom dia, mano, são seis da manhã Terça-feira A agenda tá lotada E eu pensei em gravar um vlog Pra vocês Hoje é dia de vlog, vlog, vlog Todos atentos Olhando pra youtuber Não é uma TV, né Eu queria mostrar meus espelhos novos, gente Vai sair vídeo no canal Mas o editor tá atrasado O bicho tá se mudando Mas meus espelhos novos Tão lindos A gente também tem esse aqui Que eu comprei no LXY Ele absolutamente nunca é limpo E não vai ser hoje E esse daqui que veio errado Prioridade nessa casa Espelhos pra todos lados Esse aqui veio errado Porque esse daqui Não veio no tamanho certo Aí eu pedi logo assim Oval Porque quando eu vi o orgânico Eu nem gostei tanto Ao vivo Achei que não Isso vai ser um modo Que vai passar muito rápido Vai sair de moda rapidamente Que minha penteadeira Que não tá pronta Aí aqui a gente tem Nos closet orgânico Que obviamente Não vai ser aqui, né Minha sogra Nos deu esse hack aqui Tá servindo de móvel Pra gente de closet Enquanto a gente Não tem um closet oficial Eu ainda não terminei o projeto Não me decidi E aí aqui são aquelas roupas Que não estão sujas Aqui o nosso privativo, né As plantinhas não morreram Que é algo muito bom Ainda não demos acabamento Em nada Nem no tijolo ecológico Não nos perturbem Tá, tá conversando com o Fernando A gente quer dar acabamento Em tudo Provavelmente, ó Pintar essas coisas Quando fiz a parte 2 da casa Que agora a gente tava querendo ver Se conseguia dar o gás Pra fazer a parte 2 desse ano Então aqui também Pegaram bem as plantinhas São bem bonitas A taipa de pilão Baguncinha, baguncinha Eu não vou nem mostrar o quarto ainda Eu achei que tu tinha falado resina Achei que tu queria comprar Um kit de resina epóxi Eu acabei de falar pro público Que a gente só ia dar acabamento Quando fiz essa parte 2 da casa Que era o que a gente tava Pois Ignora o público Que eu disse É tudo mentira A gente só mente aqui nesse campo Eu vou meditar Agora eu vou, né Eu vou meditar aqui 10 minutos Que é pra manter meu réu primário O resto do dia, né Então eu gosto de começar já de manhã Treinando o cérebro Tenho uma rotina realmente bem saudável E mesmo com isso Ainda sinto que Corro perigo São 6h30 da manhã Meu relógio não mostra Mas é isso Meia horinha eu acordo Vou no banheiro Vejo redes sociais Que não me devia Mas vemos do mesmo jeito Tá bonito aqui o dia Ó, brilhoso Chuva escoso Ó, choveu, né? Choveu A paz choveu na janela E na grama E não molhou nada, né Da casa Toda chuva a gente checa, né Pra ver se não tem filtração Falar em sono Vamos ver como foi Nosso sono essa noite 49 minutos profundo Poderia ter sido Levemente Levemente melhor Eu gosto quando durmo Mais de uma hora profundo Mas é isso aí Que temos pra Oi Para hoje Agora eu vou usar Esse aplicativo woke Eu vou usar One guided meditation Vou pôr 10 minutos Deve ser suficiente Pra hoje Vou botar Com pressa Bota 20 É, se tiver com pressa Bota 20 Eu vou botar 10 Que eu tô gravando Vamos meditar Pronto Mais de uma hora Eu fico aqui Respiro mais devagar Não faço esse dedo Eu fico aqui Durante 10 minutos Se a ideia não é Que você não pense em nada A ideia é que você Não se agarre A nenhum pensamento E use essa força Esse tipo de Approach Durante o dia Isso Fazer a cama Cama feita Inclusive me deem dicas Aqui do que eu faço Nesse fundo Eu tava pensando Cimento queimado Será? A ideia desse vídeo É ser algo mais descontraído Mesmo Trazer vocês E um pouco Na bagunça Que tá a nossa vida Vivendo aqui Em um terço de casa Mas é isso Espero que gostem Que é de coração Nós somos guerreiros Como vocês Não somos herdeiros Somos realmente Da galera do guerreiro Então A cada tijolinho deles Alguma coisa Digamos por uma Boa parte dela Exatamente A gente tá pegando O que nos foi dado E me explicando Como dá Eu não inventei o iPhone Também não A primeira grande dúvida é Eu lavo a louça Ou eu deixo pra amanhã A moça Deveria lavar Bom dia Mildred Cordão pra mim Servir meu café Né Que peda Morrendo de fome Aqui Mildred Não como há Três dias Três noites Eu também tô com um pouquinho De fome Gente Mas jantei ontem a noite Não sei o que a Tchinal tá falando A gente adiantou Chanel Tu que não lembra Bora Mildred Ô Mildred Mildred Eu te amo Querida Bora Serve a ração logo Mildred Que tu não tem um sabor bom Senão eu vou literalmente Mildred Virar aqui um canibal Um canibal Provisoriamente A ração das bonitas Tá aqui Meu Deus do céu A vergonha Que tá me evitando momentos Mas é isso Momentos de corre Vão haver momentos de glória Eu não consegui construir a casa Fernando Por causa da ração Dessas cachorras aqui Lipoalergênica Que eu acabei de botar Preço de uma cuba Vou botar mais um pouquinho Vai Que tu gosta Que eu sei Cacá vamos ao teu Da Cacá tem que botar distante Eu e minha fábrica De desinfetante Todo dia Ai gente limpa aqui Todo dia Não sério Minha família devia abrir Era uma fábrica de desinfetante Vou já pegar meu sol Peraí Tô fazendo aqui Ainda manda faxineira Pagar um pouco de sol A gente devia tomar café Ali no lago Vamos lá tomar café no lago Porque a casa tá muito bagunçada Só quero ajeitar Depois Não vamos por data Não vamos por data Tati lindo Nosso quintal Pegando forma Grama cortadinha Ai gente Não tinha nada Disse aqui Alguns meses atrás Tinha nada Era tudo mato Era um mato Tipo a grama Mas agora é grama A pobre Cacá Tem que comer no sofá Porque a Chanel come tudo Precisa deixar no chão Ela come a ração da Cacá Come o pote Come a Cacá E a Cacá tá com esse pelo grande Porque eu tô há duas semanas Tentando marcar a tosa dela E só tem vaga pro dia 5 Tendo que hoje é dia 25 Como é que uma pet shop só tem vaga pra daqui a 10 dias? Gente, queria muito agradecer a Isabel A seguidora lá do Instagram Nos mandou um cappuccino E gente, fiquei tão feliz Ao saber se esse cappuccino Eu vou poder tomar Que ele é sem lactose Tô tão feliz com isso Porque há uns meses eu descobri Tava tendo muito problema intestinal Descobri que eu tô com intolerância E essa lactose E aí tô tendo que dar um time, né? Tô melhor já Mas... Ai, obrigada, Isabel Eu amo cappuccino Eu amo muito Vou tomar agora Olá, mãe Bom dia Bom dia, público Assinei meu contrato aqui na casa, tá? Tô oficialmente trabalhando aqui pro pessoal A Isabel tá quase se acostumando à vida aqui Ó que lindo esse beijo dos olhos dele Ó que lindo Ó que lindo, né amor? Combina com o nosso patrocinador, né gente? Lembrando que esse vídeo tem o apoio da Verde Equipamentos Apoio Verde Equipamentos Verde Equipamentos Verde Equipamentos Verde Equipamentos Equipamentos para uma vida mais verde Desculpa como eu disse pelo... Me perdoem como eu disse pelo cabelo de cacazinho Cacazinho tá em estado de precisa e num tosador Mas Salen tá melhorando também Salen tá doente, né? Infelizmente o Snowzinho Ai, coração dói O rolezinho do Snow, né? O pobre... O Snow tava há muitos anos, né gente? Com câncer Então, não sei se você viu o último vídeo do canal Mas ele nos deixou Chegou o seu tempo Ele viveu bastante Até pra raça dele Ele viveu oito anos O normal da raça dele são sete anos Mas não deixa de doer muito, né? A saudade Eu tava doida pra trazer ele pra cá Quando tiver o resto da casa Porque nesse pedaço que a gente tá agora Que tá muito pouco metro quadrado Pra muito bicho e cá E gente Eu tava brigando muito com a Chanel Muito Ele sogueava muito É uma coisa que eu nunca conseguia ajeitar Então Ele tava muito estressado Não tinha muito espaço pra ele andar Como ele corre durante o dia lá Com as irmãs dele E os irmãos dele que estão do tamanho dele Então ele tava Bem agressivo aqui Não sabia andar de coleira Porque nunca andou de coleira na vida Então assim A vida do bicho não tava boa aqui Não tava boa Ele realmente tava chorando muito Quando a gente saía de casa E aí eu ficava de coração partido E aí a gente levou ele de volta pra Parnaíba Ele ficou lá com minha mãe Com os irmãos dele Que são também doga-alemões E o irmão dele foi no dia que ele foi também Olha que loucura, né gente? Então agora ele tá ao lado do irmão dele lá E é isso A vida deles com a gente Eu acho que é mais curta Porque eles aprendem a amar mais rápido Passam a vida toda só no amor Mas é isso Pegando um pouquinho de sol aqui Porque o Fernando disse que ia comigo no lago Mas eu não sei vocês Mas eu não estou vendo o Fernando Falam umas coisas lindas E eu não captei Tem ideia de quanto é raro isso? Eles conseguem ver a beleza Gramados lindos Pudos brancos Cadê que ali o cenário? Cadê a figurante, né? Figurando Pudos branco Cena de Pudos branco Não, e a mangueira atrás também Até minha avó gostou do sol Ela entrou aqui na casa a tua avó Aquela mangueira é sua? Aquele pé de manga Ele dá manga? É, amor Eu queria tanto mandar atirar o mato Aqui pra gente ver um pouquinho mais o lago Porque só dá pra ver o olho nu Não dá pra ver no olho do celular Vou anotar na lista de desejos, tá? Lista de... Tá faltando só o cascalho aqui pra gente Gente, vou fazer Caputino da seguidora Se eu tivesse um negócio aqui Eu escrevia o Caputino da seguidora Produção, preciso de uma folha Mais um kit Essa é a vez Mais um kit Que a gente nunca comprou de colheres Entendedores entenderam Acho que duas colheres é um suficiente, né? Pra durar bastante E ainda ter o sabor Tem que durar Aí, comprinhas das 100 Me siga lá pelo Instagram Na verdade, eu postei aqui no YouTube também Me siga nos shorts Eu amo compartilhar meu dia a dia com vocês Então, se vocês gostam de vlog Se vocês gostam de vlog Eu amo esse vídeo Pra eu poder fazer mais vlogs, por favor Já tem uma pessoa do lado Às vezes, ela tá assistindo com o namorado Com o marido Com o irmão Com o filho Com a avó Com o tio Com o cachorro Com o cunhado Com o papagaio Ai, que chique Olha a espuminha Ah, dica do Fernando, ó Pronto Aí, neném Ele nem lava mais, viu? Nem lá De jeito que tá aqui Ele pronto Tá limpo É dar uma lambida E guarda Que nojo Riect do caputino Riect O cheiro é bom Botou pouco Caramba, eu botei duas colheres Botou pouco Tá bem fraquinho o sabor Bem fraquinho Ah, tá delicioso Tá gostoso Delicioso Dá pra sentir o caputino Dá pra sentir o cacau O leite Olha aí Que lindo que tá a casinha Ai, gente Tanto vídeo que vem por aí Que eu não aguentei Eu precisava gravar um vlog Pra conversar Bom dia, Miltre Bom dia, Fernando Fazendo a segurança Aqui do perímetro, né, gente? A gata apenas olha Enquanto tudo acontece Olha aí, gente A casinha A gente já tem contêiner Já tem o teto verde Já tem quarto, escritório Já tem a casinha ali, ó Já tá bem confortável, gente Pra morar, assim Claro que eu tenho grandes sonhos, né? Mas... Crescer, crescer, crescer Crescer, crescer O canal que mais cresce no Brasil Aqui é o canal que mais cresce no Brasil, gente É o canal que mais cresce no Brasil Vamos lá passear Vamos dar uma passeadinha ali no além, tá, gente? Até mais A gente se vê por aí Bora, pessoal Bora passear Gente, esse bosque aqui é muito encantado Olha os patinhos chegando Ah, com a bonzinha Canal, olha, galera do YouTube Fala, galera do YouTube Ai, gente Olha o brilho dessa lagoa Acho que os patos são mais donos daqui Do que a gente já mais um dia vai ser, mano Olha, gente Aqui é no quintalzinho de casa Aí tem os patinhos Bom dia, gente Esse daqui da cabeça branca É o Krabby Aquele ali é o Goyle Apesar de que eu tô achando que o Goyle é fêmea Não tô vendo o Harry Pato Nem o Pato Aqui é o Pato Malfoy Lá vem o Harry Pato Bom dia, Harry Pato Olha ele dizendo Ah, o laguinho Como é que alguém acorda triste nesse lugar, né? Ah, não E o pior O pior é que vocês não veem A magnitude Mas tipo assim O negócio ao redor Tá tudo neblinado Assim, parece que eu tô no... Eu vou entrar aqui no lago pelo público Eu vou entrar Só pra mostrar pra eles Que eles precisam ver como tá lindo Segura meu caputino Não bebe, não Segura meu Kindle Não bebe, não Aqui, ó Vou mostrar pra vocês O pessoal Ah, Amanda Quer entrar nesse lago? Não venha, não Entre, não Não quer entrar, não entra Esse aqui não é para amadores mesmo Não afunda rápido Por favor, não afunde rápido Ah, tá aqui Dá pra ver agora um pouco mais Peraí Eu tô quase no limite aqui dos meus shorts Se não ver que eu sou mais pro periguete Quando eu tô molhando O short é bem curto Nossa, olha ali, ó O Pato Figurante voando Pelo seu like Aqui é uma das entradinhas do lago Olha a neblina, gente Desse lago Ao redor Olha a tranquilidade desse lugar É que eu não tenho como andar mais Porque senão Ali é o Piero Onde os locais, né Do condomínio entram pra banhar Geralmente o pessoal entra por ali Porque ao redor De prainha mesmo que tem Só tem essa E ali onde tem umas mesinhas Que é exatamente no fundo da nossa casa Nossa, eu amo esse lugar Ao vivo esse aqui é muito mais majestoso Não tenho nem como explicar A sensação de estar nesse lugar aqui Ao vivo Olha os patinhos É muito mágico, gente É muito, muito A água, ela também se transforma Num grande espelho, tá vendo? Do céu De tudo Que tá ao redor Ah, eu amo muito Esse contato com a natureza Pra mim Não tem preço E antes que perguntem Ah, Amanda Não tem cobra Deve ter, né Não tem bicho aí no lago Rapaz tá cheio aqui Tem eu, tem os patos Tem muita gente aqui Mas todo mundo banha, gente É normal Topo da cadeia é nosso Ah, e a água tem qualidade pra banho Também já fizeram isso Esse ensaio Pessoal banha aqui há 20 anos Motivo Ainda bem que aqui também Cacazinho pode destruir Os últimos livros aqui Desse Kindle Eu leio de manhã Esse The Will Palenchen Que é pra ver se eu tenho Força de vontade pra viver E eu leio a noite um romance Que é pra dormir Sonhando Não ser amada, né Como uma princesa Esse daqui é muito bom Eu li o primeiro Tô dando um tempo pra ler O volume 2 e 3 Esse aqui Fernanda que tá lendo Jung também Fernanda que tá lendo Agora aqui pra baixo Eu gostei muito desse Gostei desse daqui Eu gostei desses dois Eu amei esse aqui Gostei desses três Esse aqui não li todo Esse aqui li Gostei Gostei Ah, tem vários livros aqui Muito bons Esses aqui são maravilhosos É isso, né Vamos lá pro Força de The Will Palenchen Que é esse livro aqui Ele te ensina A reconhecer O que é a força de vontade Como é que você pode ter Mais força de vontade Pra trabalhar Pros seus projetos E etc Quando nos libertamos Das falsas promessas De recompensa Nós sempre encontramos Que a coisa que Nós procuramos Como felicidade Fonte de felicidade Na verdade É provavelmente Fonte de miséria E tristeza Fique com essa Deixa a bolinha aí Depois a gente É, a gente tem um balde É, a gente tem um balde De bolinha Tipo, ainda bem que ela Tá bem limpinha Graças a Deus E... Robrinha aqui do vizinho Em alvenária estrutural Meus amigos Olha aí, legal Vocês tão vendo Que é uma casa aqui Sem pilares E pode, Amanda Construir uma casa Sem pilares Pra esse tijolo Pode Você economiza Bastante Em madeira Em forma Um beijo aí pro Edi Nosso vizinho Abraço pra ele E toda a família dele Estão vindo aí Pra esse pedacinho do paraíso E fizeram uma boa escolha De método construtivo Que é a alvenaria estrutural Assim, ó Vocês tão vendo Ela não tem aqueles pilares Ali cinza, tá vendo? Isso economiza muito, gente Porque o tijolo Já segura boa parte da casa Então isso economiza Muito ferro Cimento Forma Mão de obra E agiliza, né? Agora vamos pegar aqui Nossa trilhinha Isso pra mim Que é uma cena de felicidade Casinha Cacazinha Eu consigo ver já aqui, gente A piscina aqui Consigo ver tudo já I can see everything O resto da casa ali, ó Já consigo ver O pergolado aqui Que eu vou aproveitar Mesmo a planta do vizinho Um pouco de tortura matinal Ao poodle Aqui tem que tirar a areia dela mesmo Mas depois ela fica limpinha de novo Ela é bem autolimpante Tu não acha, não? Tipo, depois que a gente passa essa água Autolimpante Autolimpante, Mildred? Olha, gente A era crescendo no jardim Ah, meu Deus Tá ficando lindo Meu muro Tedioso, Mildred Tedioso Esperava mais Tu viu aqui também a nova flor Costinha tumbérgia Essas aqui morreram Mas é isso mesmo, né? Ainda são lindas aí Ah, aí, ó Tá trepando aqui, ó Vai ir-se embora Estamos aqui um pouquinho atrasado 15 minutinhos atrasado Hoje tinha revisão do carro Mas não vai A gente vai deixar Eu sei Tô avisando o público Que vai ficar pra amanhã A gente vai gravar o vlog hoje Para, Mildred De me perturbar Enquanto eu lancho Então aqui onde o Fernando Tá com o carro Vai ser a sala Aqui vai ser a cozinha Por isso que não tem parede aqui Porque aqui é o resto da casa Então Aqui é a cozinha Aqui vai ser o escritório Do Fernando Aqui vai ser o meu escritório E ambos vão ser transformados Em quarto de visita Quando tiver visita Aí tem um lavabo Bem aqui Um banheiro, né? Que vai atender esses dois escritórios Barra quarto Aí aqui na frente mesmo Que vai ficar a garagem Bem apertadinha Para dois carros Quem sabe manobrar a estação Quem não sabe chora E por enquanto Não temos motor de portão E eu sou o motor do portão Mas nesse momento Eu uso sempre como Se você é motor do portão Gratidão Por ter um portão Vai fazer assim Esse antes Para ter pelo menos Nesse vídeo aqui Um antes Que um dia Esse aqui vai estar O depois Quem crer Deixa o like aí embaixo Quem não crer Comenta Eu tô tipo assim Menos um milhão Afim de ir para a academia Como todos os dias Nunca fica mais fácil São mentiras Que te contam Ontem eu não lembro Que tá mais fácil Ontem também tava lá no vivo Pelo menos ontem era braço Hoje é perna Entendeu? Não trouxe nem meus estrépicos Então o plano é o que? A gente também não tá naquela fase Do mês da força A gente tá pelo contrário Nos piores dias possíveis Que poderiam existir Pro corpo feminino Biologicamente falando Então eu vou pegar bem leve Vou fazer um treininho assim 12 a 15 Bem idoso Só pra dizer que vim Bater minha meta de 208 treinos Esse ano E é isso Minha alma é de idoso Eu vou fazer o que? Eu vou treinar como um idoso Eu venho pra academia 8h20 da manhã Na verdade 8h 8h e pouco Eu já dei uma trabalhadinha Aqui no whatsapp Consegui umas obras pra filmar Aí eu vim nesse horário Pra ver se fica mais vazia Mas não Não fica É sempre um formigueiro Meu povo Tem que malhar aqui Com outra pessoa malhando Nas suas costas Mas bora Não tem nem onde alongar Hoje Tá muito lotado Metade da ficha Já tô pingando Só metade da ficha Como é que pode? Não é metade pro final Mais fraca Bem não tô Como eu disse Com aquela força hoje Mas tô tentando Isso aqui é meu orgulho Porque eu zerei Os que tem ali E aí agora Tô no nível de empilhar Quadríceps Que era o último Eu nunca faço Porque é o último Mas tô destruída Mas ó A luz não tá boa Não tem muita luz boa Não é problema não é a luz Não é o problema não Treinei pernas Dá pra ver gente? Quase venalinha Não sei como é que a galera faz Acho que é assim Quase venalinha né Eu não tô doida Depois do tanto que Do tanto que eu morri aqui Só não fiz o quadríceps Porque não sobrou nada Mas depois do que eu tanto morri Quero pelo menos ter Acordações Pra terceira idade De eu tentei Alguns dias eu tentei De volta a rotina Youtubers Youtubers, engenheiros civis Criadores de conteúdo Nove Nove e meia da manhã A gente encerra aqui o treino E aí a gente Resolve coisa que tem na rua Normalmente Às vezes é supermercado Hoje especialmente A gente vai entrar na justiça Cara das esquadrinhas lá de casa A empresa que eu contratei Eu contratei a empresa Uma rapidez Porque aquela coisa Não é fácil que eu digo Não faço o que eu faço Eu falo pra todo mundo Faço quadro de concorrência Com as empresas Eu fiz Eu não fiz Eu contratei a primeira Que foi fazer o orçamento Lá em casa Porque eu fui com a cara do cara Claramente eu não sou Uma pessoa com bom instinto Porque o cara De má índole Má fé Abandonou o nosso serviço Na verdade ele errou Os cálculos dele E pediu os vidros errados E aí ele abandonou Porque ele errou Então ficou com o prejuízo todo E aí a gente vai entrar Agora na justiça O pagamento Foi pelo cartão Então ainda tá rolando Passa lá de dez vezes Eu quero ver se entrando Na justiça Eu posso cancelar o cartão E é isso a novela Aqui as pequenas calças Do Eusébio Logo aqui na rotatória Do Eusébio Mas se não pode entrar de short Então a gente vai roubar Uma calça ali Magic Como você consegue Uma calça jeans na rua Na casa da mamãe Casa da mamãe Casa da minha sogra Né no caso A graça da segunda mãe Aí eu queria aproveitar Que a gente tá nessa rua Pra fofocar rapidinho Aqui peraí Vou mostrar pra vocês Gente a casa dos meus sonhos Ela tem um jardim Tá vendo ó No segundo andar Gente olha essa casa Com jardim no segundo andar É só isso que eu queria mostrar Obrigada Se alguém conheceu o dono Viu Pode me convidar Papelzinho Eu não roubo nada Hoje foi Pegou os arquivos Da minissérie né Da minissérie Com três temporadas Entrar na justiça Crime e castigo Não Crime e castigo não É Ordem Lei e ordem É Não sei o que que é Law e ordem Law e ordem É isso aí Você tem que trazer Você tem que trazer todos os documentos Você tem que trazer os áudios Em pdf Você tem que trazer os vídeos Em pdf Você tem que trazer Tudo Os documentos da pessoa lá Você tem que entrar na casa dela À noite Roubar os documentos pessoal dela Pra trazer em pdf Todos Menos de 5 megabytes Menos de 5 megabytes Exatamente Você tem que trazer Em um negócio aquele antigo Como é que chama? Um pendrive né Um disquete Tem que trazer também Em uma pedra Que você tem que talhar A mão A sua reclamação E escrita cuneiforme Você tem que escrever A punho também E vocês entenderam né A dificuldade que é entrar na justiça Mas finalmente aceitaram Ah E isso depende se você vem de manhã Ou vem de tarde Porque a diretriz muda né E o horário é de 9 às 9 e meia Curiosidade sobre a gente A gente 24 horas por dia É trabalho É trabalhando Discutindo Crescendo E brigando E brigando E discutindo E trabalhando E eu e o Fernando É 24 horas por dia Gente Nosso relacionamento Virou uma grande empresa Isso tá errado Tu sabe né Não Nosso relacionamento Virou uma grande empresa A gente só fala Sobre empresa Depois da academia E antes E antes da academia E antes de dormir No jantar Não tem mais Não tem tópicos É sempre a empresa Não abra nunca Na sua vida Uma empresa Você não vai ter Um minuto de paz É por isso que a academia Dizem que é o templo sagrado Realmente é Porque ninguém ali Vai ter condições De falar com você Sobre a empresa Mas indo pra academia A gente trabalha Voltando na academia Já tem reunião aqui Nós dois Entendeu Tu evita Porque tu sabe Que eu já chego lá Explodindo né Agora Melhor hora do dia Curti as plantinhas Naquele banho Chiverito duplo Bem cachoeira E vou já me arrumar Vai Estalo o dedo E tá pronta Vai E Agora sim né Engenheiro tá pra game Aqui Eu faço home office Mas eu acho importante Me arrumar Hoje eu coloquei Essa blusinha branca Essa calça aqui Que eu comprei Na Shein Essa blusinha aqui É da Riachuelo Esse aqui é da Shein Também E o cinto é da Renner A blusa e o cinto São da Renner E aí Eu gosto de usar Cores bem neutras No dia a dia Pra poder Não destacar né Pela casa E eu compartilhei Todas as últimas Comprinhas que eu fiz Lá no Instagram Me siga lá no Instagram Que no Instagram Eu compartilhei várias Coisinhas que eu comprei Aqui pra casa Que eu acho que vocês Talvez possam gostar Principalmente de decoração E esse daqui Foi o resultado da make Algo bem leve pro dia a dia Posso arrumar isso Mas eu acho importante A gente estar arrumado né Sempre Até pra gente se sentir bem Não sei se eu arrumou Terninho Mas vamos lá Vai de terninho mesmo Por enquanto Lembrando que aquele closet Vai ser aqui tá Pra não ficar roupa Atrás do espelho Aparecendo Hoje estamos começando Aqui às 10h30 Normalmente a gente começa Por volta de 10h 9h30 pra 10h Mas hoje teve coisa Pra resolver na rua né Teve que abaixar o carro também E esse daqui gente É o intensivão da construção Ah não Isso aqui é outra coisa Que eu tô ajeitando Mas o intensivão da construção Vai já aparecer Então abrindo aqui A gente tem uma boa Ventilação natural Pra me organizar Eu uso esse planner Eu adoro usar papel Então eu gosto de usar o planner Pra escrever as coisas Mais importantes do dia Mais macros Além dos macros Eu também tenho Os micros Obrigada Fernando Que são as listinhas Que eu gosto de fazer Diariamente Pra ir ajeitando E fora os papéis A gente tem aqui também Os digitais são Além do macro E do micro No papel Eu gosto de usar O Google Agenda Pra o macro Visualizar O que que tem De mais importante Então a gente tem aqui Diversos Diversas agendas né Que a gente divide Da empresa Do acervo Da casa nova Financeiro Gravação Lançamento Lembrete Posts Reels Tarefas Youtube Cada um tem sua agenda Então no final Fica essa coisa aqui Bem simples E além disso aqui Que é o macro A gente tem um micro Esse daqui é uma loucura Esse daqui É um Deus nos acuda Esse daqui é só uma das abas Audiovisual Por exemplo Esse aqui é o que saiu em abril O que tá pra ser distribuído O que tá em edição O que tá em edição principal Arquivo Que vai ser gravado Produção Na fila É só isso Não Tem várias abas Tem a aba geral O que a gente tem que fazer na rua Internet Lançamento CBCS Aí tem umas referências Que tá pouca aqui Que a gente usa outro local Que eu não vou mostrar Que é cor demais Lançamento A casa do lago Telegram Que a gente usa Menina Eu vou até parar Porque vocês já podem ver Como é que tá aqui Meu telegram Tem que responder todo mundo Eu não vou nem começar Porque ainda tem também Uma galerinha aqui no Whatsapp Então é isso todo dia E agora a gente vai sumir Ah não Mentira Agora tem reunião Partiu reunião E aí container Todo aberto Uma boa parte aberto Se não ficar ventilado o suficiente Ainda abre aquelas dali também E agora nós vamos A labuta Que é começar com a reunião Da galera de post do Instagram A internet não se faz sozinha Depois vamos pra reunião É, não faz Depois da galera do post do Instagram Vamos pra reunião de YouTube Ainda, né? Depois networking Inteligência artificial Gerando coisas artificiais Vamos ter os influenciadores Artificiais, né? Artificiais, é, é isso É isso Muito interessante Adorei a arte aqui Adorei essa arte aqui Botar o tijolo na cabeça Da menina aqui Não, e pegaram meu corpo aí Claramente Pois, aqui é foto toda Ai, uma hora e meia Quase duas horas de reunião depois Aqui estamos Aí já é mais de meio dia Fica a dúvida, né? Dos eupresários Vai ter almoço? Quem vai fazer? Quem vai esquentar? Vamos almoçar agora? Vamos almoçar hoje? Eu nem lembrava Que eu era um ser Que precisava de comida É, eu posso me alimentar de luz? Talvez chupar três cupos de gelo? Tomar mais um litro e meio de café? E aí, não sei Eu tô te questionando Rezar a Três Águas Maria? Uma meditação guiada? Uma sessão de yoga? Qual vai ser o almoço hoje? Tô cagado de fome Tô marcando agora As próximas gravações Gostei muito dessa obra Ela tá bem organizadinha A gente sempre preza, né? Por mostrar as obras O melhor possível no canal, né? Porque a gente sabe Que tem muita obra no Brasil Na verdade é difícil Encontrar obras assim Mais organizadinhas Então eu tô bem feliz Que encontrei essa daqui E aí vamos Vamos lá filmá-la Vamos conhecer essa e outras Da galera do JR Arquitetura e Construção Hora do almoço Decidimos que vamos almoçar sim Então eu já vou tirar aqui Tudo que vai ser Nosso almoço hoje Eu deixo tudo nas marmitas E faço um Tetris Aqui pra caber na geladeira Então teremos porco Feijão E algum tipo de verdura aqui Mais uma colher De mais um terceiro kit Desconhecido que essa família Nunca comprou Pro almoço Nós temos Pra começar Esse aqui é o que? Óleo de peixe, né? Pra cabeça Óleo de alho Pra o intestino E probióticos Pro intestino Funcionar tranquilo também Depois da quantidade Desorbitante de café Que a gente põe E pra nos nutrir Nós temos Cebola roxa cortada Tem dois Um espetinho e meio aleatório Um feijão verde Com creme de leite Aí três pedaços De porco aqui Feito com tempero de sopa Depois eu explico E aqui a gente tem Brócolis assado Na airfryer Escondidinho De cenoura Assada na airfryer Crispy Com brócolis crispy Porque a cenoura Tá escondida E a manteiguinha Do meu amor Que não pode faltar E esse daqui Foi o resultado final Do meu prato Tem 30 elementos Pode-se dizer Que tem variedade Né amor Aqui em casa Resultado final Do meu prato Aqui é real Prosta Então chegamos Nesse resultado aqui Os três pontos A gente tem bastante Variedade Qualidade Levamos pra casa O troféu O Fernando Botou assim Quantas colheres Tu já contou? Não Esse pedaço de manteiga Aqui Talvez meia colher Um terço Mas quantos Desse pedaço de manteiga Aí tu põe? Uns dez Meu Deus do céu Que loucura Marca de manteiga Patrocina nós Como o Fernando disse A comida estava Primorosa Muito gostosa Muita comida Bem nutritivo E eu disse Sobremesa Vamos de chocolatito De lei Esse daqui É do caramelo salgado Meu favorito Esse aqui é o E café né Eu vou descansar Aqui meia hora O Fernando já voltou Ali Mas eu preciso digerir E olha como minha roupa Combina Com a coxa de cama Muito blogueira Isso né Ó pra isso Que vivo na vida Meus tons de bege Combinam tudo Com ali Aqui Gente aqui gostosa Nos pés Gente aqui gostosa Gostoso na cara Corredor de ventilação E é isso Meia horinha aqui O Fernando já tá lá Homem né Que homens meninas Que homens Que homens meninas né Que homens Bem gente Tô voltando agora Tirei uma hora Hoje a hora de almoço O Fernando tirou Zero minutos Ele é um tipo de semideus Eu já entrei Em aceitação Nesse processo Porque tem dia Que ele acorda Às quatro da manhã Tem dia que ele trabalha Até às dez da noite Não sei como é Que uma pessoa tem Essa capacidade Mas essa pessoa Não sou eu aqui no caso né Assim Elogios tem que ser feitos né Eu trabalho normal Como uma pessoa normal Eu sou tipo CLT Aqui da empresa Eu faço meu horário assim De dez às dezoito Com uma horinha de almoço ali Religiosamente E trabalho às vezes Não sumindo né Aí eu falando Enquanto tô me ouvindo aqui né É isso aí Isso é que acontece aqui em casa O tempo inteiro Eu acordo Eu tô me ouvindo Eu vou dormir E a voz dos cachorros As vezes cansa Não Eu fico louca Eu fico doida É um tipo de esquimofrenio Muito sério Não É uma coisa assim Fenomenal Meu Deus Esse é o ponto do dia Que eu já tô desesperada Quero chorar Sinto as lágrimas Assim Me pedindo pra sair Porque eu fico desesperada Porque nunca produzo Dez por cento Do que eu preciso fazer no dia E E dá tudo errado Toda hora E Eu tô tão cansada Meu Deus Porque Me trouxestes a terra Com a minha objetiva aqui Gente É tanta coisa É tanta arquiva É tanta função diferente Pra uma Toma a sua cabeça Não tem duas aqui Tem eu e tu Uma A piora Gente Eu acho que eu devo ter Cerca de Trezentas milhões De fotos e vídeos Não Ideias Um zilhão de ideias E alunos E cola Eu não aguento Eu não estou suportando mais Eu estou no limite Mesmo E tu sabe que agora Eu tô no impasse Né Eu ia fazer um lanche aqui Aí eu tentei congelar Esse aqui Como eu vi todo mundo congelando Mas meu congelador Não congela Mas também não tá líquido Não sei como é Que eu vou ingerir Mas meu lanche de hoje Vai ser esse aqui Rápido, prático E bora Vejo que minha ideia Então é um sucesso Do sorvetinho de chocolate Né Rápido Sorvetinho de chocolate Proteína É Fala pra cima Que é sorvete Entendeu Fecha os olhos Pensa em sorvete Que é Sorvete Não é sorvete Aqueles dindinhos É dindinho Sacolé Pronto Como é que chama aí Na sua região Esse lanche Às quatro da tarde Ele dá uma Vai Um último respiro Assim As últimas braçadas Então agora são Quase cinco horas Vamos começar a gravar Porque agora é a hora Que a luz tá mais bonita Então sim A gente geralmente grava É a última coisa Que a gente faz no dia Apesar de ser mais divertida também E ó Aqui tá bem legal Esse quadro O que é que tu acha? A gente pode gravar Com esse quadro aqui hoje Que eu gostei Vamos gravar gente Alguns anúncios Pro intensivão da construção Já anunciando pra você Se você quer entender Quais foram essas técnicas Que a gente utilizou nessa casa Quais técnicas a gente utilizou Também na nossa primeira casa A gente vai ensinar gratuitamente Nos dias oito a dez de maio Às sete horas da noite Pra você se inscrever Amanda e Fernando ponto net 100% gratuito online Não vai ficar gravado Então já anota aí na sua agenda Pra não perder Que a gente vai falar O preço de tudo E como é que a gente conseguiu Economizar mais de 41% Na construção aqui Da nossa segunda casa De baixo custo sustentável Espero lá Sejam bem-vindos Ao nosso novo quadro de culinária Hoje nós vamos preparar Um bolo fit E aí hoje a gente vai fazer Um bolo fit De limão e cacau Na verdade dois bolos Um de limão e o outro de cacau Porque um pra mim E o outro pra Fernando Eu quero de limão Ele deve querer de cacau Então a gente vai começar Com duas colheres de sopa De óleo de coco Que vai ser a nossa gordura Aí a gente vai Adicionar dois ovos Tô fazendo duas receitas Então você divide por dois Um Em ambos Essência de baunilha Meia tampa Quatro colheres de sopa Da farinha de sua preferência Aqui eu vou estar usando A farinha de castanha De caju Mas pode ser A de minhasa Pode ser a de aveia Farinha que você quiser Ah, e o whey O whey é o tripé Aqui, peraí E, claro Finalizar aqui Com o nosso Maravilhoso Será que é whey mesmo Na receita? Acho que vai whey Um scoop de whey Talvez fossem dois Na receita Mas aqui vai um Vamos colocar adoçante a gosto E aí misturou Ah, faltou leite Faltou leite Faltou leite Pô, eu peguei Trinta ingredientes diferentes Ainda faltou um Vou pegar o leite Gente, não tem leite Mas não tem problema A gente vai estar usando aqui Creme de leite De caixinha Porque a parte do leite É creme de leite, né Melhor ter parte do leite Do que não ter nenhum leite Então vamos estar adicionando E aqui hoje também O jantar vai ser estrogonofe Matou dois patos Com um só tiro Então vou colocar Eram duas colheres de sopa de leite Vou colocar duas colheres de sopa De creme de leite E esperar aqui pelo melhor A maçaroca Tá interessante aqui, né Será que vai misturar? Nosso simples mixer de mão Talvez você possa usar isso aqui Misturar os líquidos Antes de misturar os Ai, ainda esqueci Mais um elemento O fermento E o fermento Tá, então misturou Bem Provar aqui Não parece o óbvio? Hum, baunilha Dá um toquezinho Com o whey Ficou top Não tem vontade de comer cru Man, como é cru não Que tem ovo Pode ter ficado Uma pedrinha de whey Ou outra Mas é com os sorteados, né A gente não tem batedeira Então agora A gente vai dividir essa massa Em dois Vamos decidir o sabor Do nosso bolo Se vai ser limão Ou se vai ser cacau Faltou fermento Falta separado agora Um pouquinho nesse Um pouquinho nesse Um pouquinho nesse Meu Deus Isso aqui é só fermento Isso cresceu de limão Então parte o limão Tira a semente Mente, seu Deus Vamos usar meio limão aqui Gente, o negócio Tá crescendo Meu Deus do céu Vai transbordar Vai transbordar Olha aqui Olha aqui o negócio Crescendo Olha isso Minha nossa senhora Eu errei muito aqui Socorro, meu Deus Meu Deus Fernanda Eu fiz um monstro Meu Deus Eu só queria um bolo Para de crescer Por favor Não tem mais dicas Meu Deus Meu Deus Tá, gente Menos fermento Menos fermento Que nem que eu quisesse Eu teria feito Um tombo tão estranho O teu vai ficar melhor Meu amor Não é possível Ficar estragado tudo Ainda tá tudo aqui Só tá mais aerado Aí Vamos adicionar aqui No do Fernando Meu Deus Amanda Tá errado isso Tudo que eu fiz aqui Tá errado Apaga tudo Vamos cancelar A gravação Do Ana Maria Amanda Vamos só para o resultado final Vamos aqui para o resultado Do bolinho Aí Para o meu Fiz uma caldinha Com o é de limão Então o meu é de limão Com cookies and creams Deixa eu espalhar aqui Para entrar em todo o bolo E o do Fernando Eu coloquei um pedaço De chocolate aqui em cima Que tá derretendo Vocês estão vendo Essas imagens belíssimas Ele vai derretendo Na medida que for comendo o bolo Vai comendo com o chocolate em cima Ah Também fiz com creme de leite Um estrogonofe Temos um vinhozinho Santa Helena Essa é a segunda Refeição Diferente do dia O meu ingrediente favorito Vinho A gente tem Duas qualidades de feijão Uma aqui Uma pipoca de feijão E um feijão E um Isso aqui é um bolo De chocolate animal Isso não é feijão? Isso é um bolo De chocolate sobremesa Ok Feijão A cara tá ótima Parece feijão preto Isso é o que? Bolo de limão Não era um estrogonofe Isso aqui é um estrogonofe Tá Tá fazendo mais sentido Isso aqui Essa é a primeira Eu nunca vi Eu tentei hoje também Por motivos óbvios Tu nunca viu nessa casa Nossa senhora Vai ver no vlog Por quê? Aí tem carne Aqui eu fiz bacon Aqui na geladeira Olha aí Baconzinho Cebolinha crisp E brocolite Até mais pessoal Fiquem com essa comida Bem gente Agora eu vou provar O bolinho de limão Pra saber se tem gosto De limão mesmo O cara até que tá boa Assim Parece um bolo Tá cozidinho Por dentro Parece um Bem fofinho Saborzinho de limão Prova aqui tu Pra tu me dizer Se é danavaria braga Mas tá Termina aí o teu Olha aí Ficou igualzinho Um bolo mesmo Hum Gostoso Gostei Parece entre um bolo E um paletone Vou provar o teu Que é o que firme Ó o chocolate Derretido Por cima Hum Cheirinho de Chocolate Massa Hum 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 Muito bom Muito sabor de cacau Olha aí também Essa caudinha em cima Também Top menino Top top Viu Muito sabor de cacau Parece que você tá comendo Uma bacia de chocolate Me dá 10 pontos Podia tá mais sabe o que Me dá 9,5 Podia tá mais úmido Só Mas achei muito bom Na opinião do Fernando Tem um rapaz sincero Pior que é um bolo mesmo É uma massa É um bolo Parece um bolo Parece um bolo Assim Impressionante Que não tenha tribo aqui Açúcar nem nada É É isso que temos Pra semana Bem aceitável Esse bolo aí Dá pra comer todo dia Top né Entre 0 e 10 Assim Dá pra dar um 7 Porra que foda Não Eu tô botando bolos Com trigo no meio Ah Entre um bolo Com trigo Doce de leite pesado Sabe Bom 7 é bom então Que seria um 10 Se fosse um bolo fit Entre os bolos fits Ah Tipo aqueles de pacotinho Que você compra Sei lá Qualquer bolo fit aí Que a gente não compra Não é mais Aí dá pra subir aí Pra um 8,5 Arredondei pra 9 Beleza Valeu É isso gente 6,5 Descansar agora Então Adeus né Tchau 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 Boa aula de baixo Tchau Boa aula de baixo Boa aula de baixo Boa aula de baixo Beleza Estou viu Bola de baixo Mostra o bachalão Mostra o bachalão Vai E esse suporte Belíssimo De instrumentos Belíssimo Fernando Saiu vídeo no canal Que canal? Amando Fernando Se inscreve aqui mesmo Se inscreve aí mesmo Então não cansa não Adeus E nós Acabou The Will Power Agora nós vamos Para Nosso conto De fadas Que gostamos Bastante Um romancezinho De época Básico Não é um clássico Já adorei os clássicos Mas é bonzinho também Pra esse mês Teremos Vinho espanhol Tem Pra anilho Tomaremos Castro Também Reservo desse Ano passado Aqui né Do Chile Ai saudade Chile Eu gostei que as casinhas São tudo Palafitada Fernando É bem fofinho A embalagem Gostei Ansiosa Será que a gente já podia Tomar uma tacinha Por que não né Abrir um logo aqui Até quente é gostoso Encerrar o dia Não esqueça de deixar o like Meu Deus Tá ficando Tchau 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 Tchau